Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo! Meus amigos, em entrevista para a CNBC, o cofundador da Tether, Ruth Collins, disse que não pode garantir que os investidores conseguiriam resgatar o valor completo em dólar de seu patrimônio em USDT, mas acredita que sim. Bom, vamos entender melhor. Ruth Collins respondeu algumas dúvidas sobre a colateralização do produto que é o carro-chefe da companhia, o Tether USD ou USDT, e a liquidez das reservas da empresa para atender os investidores que possuem patrimônio na stablecoin líder em capitalização e volume de mercado. A repórter questionou Ruth Collins sobre a porcentagem de dólar líquido imediatamente resgatável no tesouro da Tether e o cofundador, que não exerce mais a função executiva na empresa, diz que não pode comentar sobre as reservas, mas afirma que é líquido o suficiente para atender a demanda de resgate. Conforme a conversa avançou, ele utilizou como exemplo o recente resgate de R$ 10 bilhões, representando cerca de 12% da capitalização total, que ocorreu de forma satisfatória, dizendo que esse evento serve como testemunho da capacidade da Tether em cumprir com a única promessa que garante o valor do ativo, que é a conversão de todos os USDTs do mercado por USD. Uma das preocupações sobre a capacidade da empresa em entregar sua promessa está no fato de que apenas uma porcentagem minoritária dos ativos está comprovadamente em USD líquido, sendo que a maior parte do colateral é feito por outros ativos que possuem volatilidade em relação ao dólar. Caso esses ativos que colateralizam os USDTs em circulação caírem de preço em relação ao USD, isso faria com que as reservas da Tether não refletissem o total necessário para atender todos os investidores, o que poderia causar uma corrida semelhante ao ocorrido com o TerraUSD ou ST, que perdeu seu valor junto da Luna. E quando a repórter faz uma pergunta mais específica, Reeve Collins parece estar em uma posição mais defensiva e volta atrás na sua afirmação. Então você pode garantir que qualquer pessoa que esteja segurando o Tether ou o SDT nunca receberá menos de um dólar de volta pelo dólar Tether que ela possua? E ele respondeu, Eu não posso garantir nada, no entanto eu realmente acredito que sim. E bom pessoal, quando estamos falando de um mercado de 343 bilhões, talvez apenas acreditar não seja o bastante, né? Essa confiança do mercado sobre a capacidade de entrega da Tether já vem sendo colocada à prova há muito tempo, com seguidas investigações da SEC e mudanças de narrativa por parte da própria empresa sobre como eles garantem o resgate aos seus detentores. Quer dizer, só manda o dinheiro pra gente e tomara que a gente tenha o suficiente pra devolver pra todo mundo. Ou melhor, você entra em uma loja de carro e pergunta pro vendedor se o veículo vai ligar quando você der a partida com a chave. E ele responde, Bom, eu não posso garantir nada, mas verdadeiramente eu acredito que sim. E aí, você compra o carro? Fica aí esse questionamento.